Ainda sobre a vistoria, foi dada uma atenção especial o número do motor, o número do chassi e placas, né? Inclusive eu vou ter que trocar a placa, que a placa dela é vermelha atualmente, e vai ter que colocar a placa cinza. Fora isso, o resto não reclamaram de mais nada. Pra falar a verdade, nem olharam o pneu, eu acho. E o número do motor que estava cadastrado nela, o número do motor que está nela, na verdade é um motor de uma Brasília. Em algum momento, algum mecânico trocou sem informar o meu sogro, né? Porque eu acho que ele não ia concordar também com colocar um motor mais velho lá. Dá pra saber que é da Brasília pela numeração dele. E passou, passou batido. E o número que está registrado, o motor da Kombi, está em outro carro. E não precisou dar baixa no documento da Kombi nada, pra eles conseguirem cadastrar o número do motor da Kombi original em outro carro. E foi feita uma declaração de procedência desse motor, que está nela, e foi colocado, o motor que foi colocado nela, pra fazer a transferência. E agora vamos aguardar o que o Detran vai falar. A resposta hoje é dia 21 de dezembro. A resposta, segundo o despachante, é até 15 de janeiro, por causa das festas e tudo mais. E vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né? Talvez tenha que comprar um motor novo com nota fiscal. Ou, sei lá, um motor no desmanche credenciado do Detran com a nota fiscal. Ou, talvez, achar o motor original dela, procurar um mecânico e falar com ele, sei lá o que aconteceu. Vai saber também quem que foi que mexeu isso aí, né? Pô, linhas atrás. E é isso aí, pessoal. Desculpa, faltou um pedaço do vidro. Do vidro. Faltou um pedaço do vídeo anterior. Eu tô meio doidão, não sei, desculpa aí. Até mais. Valeu, obrigado por tudo. Eu cometi um erro aí no vídeo anterior, eu esqueci de postar o final do vídeo. Então, eu vou postar esse aqui pra poder complementar lá a informação. Eu fui fazer a vistoria lá da Kombi, né? Pra fazer a transferência, só que ela não foi aprovada. Ela tá com um motor diferente do cadastro, na BIM. E eu... Isso aqui é metade da documentação. A outra metade ficou no despachante. E eu vou atualizar a tabela aqui dos valores pra vocês, como é que tá até o momento. Essa primeira transferência, ele tá fazendo do vô da Ju pra mãe dela, que já tava assinado o recibo. E depois vai fazer pro nosso, né? Se tudo der certo. Só vamos ter a resposta dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro eu posto outro vídeo a respeito disso. Por enquanto eu vou só atualizar os valores aqui. Então, vamos lá. A vistoria foi dia 17 de dezembro. Ela foi 130 reais. E aqui ela foi aprovada porque o número do motor tá diferente do cadastrado. Gozado aqui. No caso, essa Kombi é o segundo dono agora, né? E eles nunca trocaram o motor. O que aconteceu foi que levaram no mecânico e pediu pra fazer o retífico no motor. Então, provavelmente, o mecânico colocou outro motor lá e ficou quietinho, né? E o motor que tá nela agora é um de Brasília. No dia 17 também, foram mais 189 e 58 da licença. Nossa, deu branco. Não lembro como é que serve o licenciamento. Hoje, dia 21 de dezembro, deu entrada na transferência. Por novecentos e onze reais e cinquenta e seis centavos. Agora, vamos lá.